Eu tenho muita alegria em dizer que vivo em Caruaru, e digo isso para todos os meus amigos de qualquer parte desse mundo. Eu tenho a alegria aqui de ter sido acolhido desde cedo, de ter um lar, de ter uma família, de ter amigos, principalmente de ter tido uma filha aqui, nascida aqui em Caruaru. Então, muito obrigado, Caruaru. Que essa seja uma data de muita esperança, de muita felicidade, de muita alegria para todos os caruaruenses, daqueles que vivem aqui e daqueles que têm saudade dessa terra. Muito, muito, muito obrigado.